Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje é começando mais um diário de gravidez. Eu vou deixar os vídeos anteriores todos aqui na descrição para você que está chegando agora, quer acompanhar aí todo o nosso diário de gravidez. Vai ficar tudinho aqui na descrição para você acompanhar. E no vídeo anterior eu falei para vocês que eu ia fazer, eu ia marcar os exames que faltavam, os exames de ultrassonografia e mais dois exames de laboratório. Então, eu fui na Secretaria de Saúde aqui da minha cidade e saiu rápido, né? Os dois exames de laboratório eu vou fazer terça-feira, dia 10, às 7 horas da manhã, né? Eu vou apenas, eu vou liberar o Alex e o Aleph para o colégio, que eles vão no escolar, né? E o Kevin a gente não vai levar para a escola porque o exame está marcado para 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá no laboratório. E o Kevin entra na escola também às 7 horas, mas é o Silvano que leva ele de bicicleta. E como o meu carro está estragado, meu carro está estragado já tem mais de um mês, então o Silvano vai ter que me levar também lá no laboratório. Então, como não dá para conciliar aí as duas coisas, eu vou deixar o Kevin em casa com a minha mãe e a gente vai lá fazer os dois. São dois exames, né? De laboratório, às 7 horas da manhã e a ultrassonografia também ficou marcada para o dia 10, terça-feira, às 11 horas, né? É na UBS de um outro bairro e a gente vai, assim que eu sair do laboratório, a gente já vai lá para a UBS para fazer a ultrassonografia. Ultrassonografia. Pelas nossas contas, né? Já tem mais de 20 semanas, então, como com 18 semanas já dá para saber o sexo do bebê, eu creio que vai dar para saber, né? Bom, é na ultrassonografia também que a gente vai saber exatamente, né? Assim, pelo menos mais certo, né? A quantidade de semanas, né? A idade gestacional. Porque, como vocês já sabem, eu não sei, eu não me lembro a data da última menstruação. Eu só sei que foi no ano passado, foi em dezembro, eu não mestruei esse ano. Então, assim, eu não sei o tempo certinho, mas na ultrasson a gente vai saber. E se tiver realmente mais de 18 semanas, vai dar para saber o sexo também. E, quando eu anunciei a gravidez, dois amigos, meu amigo Tadeu e também meu amigo Luiz, perguntaram sobre o nome, né? E assim, pessoal, o nome já está escolhido há muito tempo, né? Essa já é a minha quinta gravidez, é o meu quarto filho, né? Eu tive um aborto, então, assim, a questão do nome, ela já está definida já desde a minha primeira gravidez, né? Desde o Alexander, Alexander vai fazer 16 anos, então, assim, a gente já tinha um nome, né? Para menina, né? E se fosse menino, seria Alexander, né? Então, nasceu um menino, o Alexander, da segunda gravidez também a gente já estava com o nome já de menina já definido, porém, veio um menino, a gente tinha algumas opções e eliminamos a segunda opção para colocar Silvânio Aleph. Do Kevin, também, a gente tinha já o nome para menina e escolhemos alguns para menino e eliminamos a segunda opção para colocar Kevin. Então, assim, agora, se for um menino, aquele nome que a gente eliminou de todas as outras vezes é o que vai ficar, né? Que é Alejandro, é um nome espanhol, é Alexandre, né? Em português, no espanhol é Alejandro e em inglês é Alexander, né? Então, assim, a gente tinha a opção desde quando a gente escolheu o nome do Alex, né? Só que, assim, Alexander é um nome que eu amo, eu acho lindo demais da conta, então, assim, a gente eliminou Alejandro para colocar Alexander, né? E, nossa, o Alexander, o Alexander ama o nome dele, nossa, é orgulho dele, né? Assim, todo mundo chama ele de Alex, né? São poucas as pessoas que chamam ele de Alexander, né? É separado, são dois nomes, né? Naturalmente é escrito Alexander tudo junto, mas o dele é escrito separado, eu vou deixar tudinho aí na tela para vocês verem como que é E eu optei por colocar separado para ficarem exatamente dois nomes para que ele pudesse escolher qual nome ele quer ser chamado, né? A gente chama ele de Alex, muitos chamam ele de Alex também, tem a opção de chamar de Sander, mas ele tem tanto orgulho do nome que ele se apresenta como Alexander e ele ama esse nome, né? E eu também, né? E, então, assim, a nossa segunda opção, que era Alejandro, ficou para o Aleph, mas a gente optou por Silvânio e o Aleph, porque eu acho que combinava melhor, né? Com Alex, já que a gente chamava ele sempre de Alex, Alex e Aleph parece uma dupla sertaneja, né? E já do Kevin, foi assim, a gente eliminou o Alejandro porque, na época, o Alex tinha sete anos, o Aleph tinha cinco e eles assistiam muito o Ben 10, né? E o amigo do Ben 10 chama Kevin e eu ouvi, não sei, durante a gravidez eu ouvi tanto esse nome, mas tanto, que na hora que eu dei a sugestão de Kevin, todo mundo concordou. Então, a gente colocou Kevin e eu não quis colocar outro nome junto, né? Até para ele ter a opção, né? De escolher qual nome ele queria ser chamado, porque, não sei, assim, acho que Kevin não precisa de mais nada. É um nome tão perfeito que não precisa de mais nada. Então, a gente eliminou o Alejandro para colocar Kevin. Até esses dias eu estava falando com ele e eu disse que se ele não se chamasse Kevin, ele ia se chamar Alejandro. E ele gostou, né? Então, assim, agora, se for um menino, vai ser Alejandro. Talvez a gente coloque um segundo nome para ele ter a opção de escolher qual nome ele quer ser chamado. Mas, para o momento, é Alejandro, né? E, se for menina, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Como vai se chamar, né? O nome aí, qual será o nome da nossa tão sonhada, né? Menina. É um nome também que já está escolhido, que já está definido, desde quando eu estava grávida do Alexander. E ela é uma joia, né? É a nossa pedra preciosa. E a gente espera, eu acho que todo mundo espera, todo mundo está na torcida, né? Que seja uma menina. Se não for também, a gente não vai ficar triste. Eu nem, assim, eu nem estou sonhando tanto, porque dos outros todos, eu sempre tive, mantive muito aquela expectativa, aquele desejo de que fosse uma menina. E vieram meninos, mas agora eu estou, assim, eu estou mais, eu estou mais tranquila, eu estou... O desejo é que seja uma menina, mas, assim, se vier um menino também, será muito bem-vindo, assim como foram os outros. Mas, o nome dela será Rubi. Rubi Mariane. Por quê? Porque quem me acompanha sabe que eu tive um aborto, a minha terceira gravidez foi... Eu tive um aborto, era uma menina, e apesar de ter nascido morta, apesar de não ter sido registrada, a gente chama ela de Mariane. E a gente vai manter esse nome Rubi, porque ela é a nossa joia, ela é a nossa pedra preciosa, independente se ela vai nascer ou não, né? Porque a gente tem aí 50% de chance de ser uma menina e 50% de ser um menino. Então, independente se ela vai nascer ou não, ela é e ela sempre será a nossa joia, a nossa pedra preciosa, tão esperada. E Mariane, porque é um nome que eu sempre achei muito bonito. Tem uma música, né? Quem me acompanha sabe também que eu sou fã do Bruno Marrone. E Mariane é o nome da esposa do Bruno, e ele fez uma música pra ela, uma música muito linda, a música Mariane. E a gente optou por esse nome, vamos registrar os dois, pra ela ter a opção de escolher que nome ela quer ser chamada. Mas, em breve nós saberemos, assim que eu fizer a ultrassom, nós vamos aí já saber quem é que está a caminho. Será o Alejandro ou será a nossa pedra preciosa, a nossa rubi? Eu espero que em breve a gente possa estar revelando pra vocês a grande notícia, a grande novidade, né? E muito obrigada, você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença. Até lá! E aí E aí Obrigado.